Alguém me contou que ele encontrou chorando Meu nome chamando e dizendo assim O quanto é triste viver desprezada Gosto de alguém que não gosta de mim Na realidade é triste, querida Sua triste vida, a vaidade que faz Quando eu lhe amava você me esqueceu Agora sou eu que não lhe quero mais Lembre que um dia do nosso passado Eu fui desprezado por ti, meu amor E hoje se encontra na infelicidade Pagando a maldade com a mesma dor Quem vive no mundo fazendo maldade Vai cedo ou mais tarde ele sofre também É bem como o nosso mandamento diz Quem quer ser feliz não faz mal a ninguém O mundo é uma escola de ensino completo Pra o analfabeto que não aprender Na aula do ensino com facilidade Um dia mais tarde vai se arrepender Assim acontece com você fingida Está arrependida num pranto sem fim Uma vez chorando eu perdi seu regresso Agora eu lhe peço pra esquecer de mim Minha gaúcha da amiga Preste um pouco atenção Vou pegar minha cordona e vou cantar esta canção Lá nos pagos que eu morava E com tua tradição E se gosta a barbaridade De um pão grande ou de galvão Me dá saudade dos bailes do meu rincão Onde o povarel se larga Entreverado no salão Me dá saudade dos bailes do meu rincão Onde o povarel se larga Entreverado no salão Para animar as festanças Eu sempre fui convidado Chegava e abria a gaita E a floria dos teclados Já cantava um paneirão E o baile estava formado E o povarel no salão Me dá saudade dos bailes do meu rincão Eu deixei minha querência Já por ser bom cantador E me pandei pra cidade Pra demonstrar meu valor Mas não consigo esquecer Do povo interior Tenho saudade da prenda Que foi meu primeiro amor Me dá saudade dos bailes do meu rincão Onde o povarel se larga Entreverado no salão Me dá saudade dos bailes Do meu rincão Onde o povarel se larga Entreverado no salão Casinha velha no alto da colina Tão pequenina na beira da estrada Do seu recanto onde eu nasci E aprendi lidar com a boiada Casinha velha verso da esperança Que embalou minha alma de criança Casinha velha verso da esperança Que embalou minha alma de criança Casinha velha que me agasalhou E me criou até a flor da idade Novo destino que nos separou E só deixou em mim esta saudade Casinha velha verso da esperança Que embalou minha alma de criança Casinha velha verso da esperança Que embalou minha alma de criança Casinha velha verso da esperança Casinha velha lembra os pinheirais Os parreirais meu cachorro amigo Os meus irmãos que saudades me traz E os meus pais que não moram comigo Casinha velha verso da esperança Que embalou minha alma de criança Casinha velha verso da esperança Casinha velha lembra os pinheirais A escolinha onde estudei, e o campinho de futebol, da pesca de anzola eu não esquecerei Casinha velha, berço da esperança, que embalou minha alma de criança Casinha velha, berço da esperança, que embalou minha alma de criança Muitas vezes eu me desespero, recordando que já fui feliz Desprezei um amor tão sincero, procurando alguém nunca me quis Ela vendo o seu sonho desfeito, obrigou-se a também ser assim Resolveu procurar outro alguém, para ver se também esquecia de mim Mas de mim ela não esqueceu, eu também dela não esqueci Compreendi que o culpado era eu, e pra ela perdão fui pedir Mas em vez de atender meu pedido, vejam só o que ela me fez Respondeu que não me perdoaria, porque não queria sofrer outra vez Eu então pra esquecer minha dor, noutros braços tentei ser feliz Procurei colocar outro amor, no lugar desta que não me quis Mas no mundo eu fiquei padecendo, outra igual eu jamais encontrei Pra pagar este erro que tive, com outra ela vive sozinha, eu fiquei Música 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 Adeus, adeus, grande amor da minha vida Adeus, adeus, grande amor que eu quero ver Eu vou embora, mas volto minha querida Quando eu voltar, eu vou te levar também Eu conheci tantas mulheres neste mundo Eu conheci tantas mulheres neste mundo Tive carinho e também desilusão Mas por você eu sinto um amor profundo E só te entregarei meu coração Mas por você eu sinto um amor profundo E só te entregarei meu coração Música Adeus, adeus, grande amor da minha vida Adeus, adeus, grande amor que eu quero bem Eu vou embora, mas volto minha querida Quando eu voltar, eu vou te levar também Eu vou embora, mas volto minha querida Quando eu voltar, eu vou te levar também Quero te dar um abraço por despedida E nos teus lábios vou deixar os beijos meus Não tenhas medo, meu amor, minha querida Não será este o nosso derradeiro adeus Não tenha medo, meu amor, minha querida Não será este o nosso derradeiro adeus Adeus, adeus, grande amor da minha vida Adeus, adeus, grande amor que eu quero bem Eu vou embora, mas volto minha querida Quando eu voltar, eu vou te levar também Eu vou te levar também Eu vou embora, mas volto minha querida Quando eu voltar, eu vou te levar também Tá bem distante quando eu sentir saudade Volto depressa pra meu benzinho buscar Daí então teremos felicidade E dos teus braços nunca mais vou me afastar Daí então teremos felicidade E dos teus braços nunca mais vou me afastar Alô Estado do Paraná Aqui vai uma homenagem do Conjunto Carancho Para todos que moram nesse querido Estadão Eu qualquer dia convido os meus companheiros Eu vou cantar em um pago muito distante Pois este pago é dos mais hospitaleiros É um pedaço deste meu Brasil gigante Por isso eu falo com muita sinceridade Do progressista Estado do Paraná Quando eu chegar, eu vou matar minha saudade E rever a especialidade daquele povo de lá Ô meu querido Paraná, tu és tão lindo Eu não me canso de exaltar a tua gente Tu tens um povo que luta sempre sorrindo És um gigante que leva o Brasil pra frente O braço forte que luta nesta terra Merece todo o meu carinho e atenção Pra um soldado que leva a grande serra Participando na grandeza da nação Meu Paraná, eu admiro o teu progresso És um gigante pra tantas belezas mil Tudo que plantam nesta terra tem sucesso É por isso que o teu progresso É por isso que o teu progresso engrandece o Brasil Ô meu querido Paraná, tu és tão lindo Eu não me canso de exaltar a tua gente Tu tens um povo que luta sempre sorrindo És um gigante que leva o Brasil pra frente Programadores, computores, radialistas Que nos divulgam naquele estado querido Nos promovendo no setor regionalista A todos eles ficamos agradecidos Ao encerrar este meu verso simplesmente Desejo a todo outra paz e amizade Que teu progresso cada vez vá mais em frente Eu desejo a tua gente saúde e prosperidade Ô meu querido Paraná, tu és tão lindo Eu não me canso de exaltar a tua gente Tu tens um povo que luta sempre sorrindo És um gigante que leva o Brasil pra frente Enfilei o meu cavalo para dar minha volteada Um gaúcho prevenido nunca pode faltar nada Levei junto a cordeona na garupa tendurada Levei quando dá no jeito A gente dá uma floreada A gente dá uma floreada Eu saí de Cachoeira e indo pra Baxé Encontrei com uma gaúcha pela estrada vindo a pé Pedes que tinha rodado No longo de um pangaré Eu falei tu vai comigo E seja lá o que Deus quiser E seja lá o que Deus quiser No caminho ela me diz Eu gostei dos teus agrados Na fazenda do meu pai Tu vai ser apresentado E pra lhe importar o caso Como foi realizado Me casei com esta gaúcha E hoje sou um cara folgado E hoje sou um cara folgado O destino muitas vezes faz tamanho atrapalhada Outras vezes a sorte ajuda Minha vida está roubada O cabalo, o pangaré Eu soltei na invernada Se ele não fosse velhaco Eu não arrumava nada Eu não arrumava nada Eu fui tocar um pandango Lá pras bandas da fronteira Daqueles bem macanudos Me fazer levantar poeira A indiada Estava firme dançando Só demarcado De repente eu sapeguei O bugio de par trocado De repente eu sapeguei De repente eu sapeguei O bugio de par trocado Vamos moçada Que o pandango está animado Quero ver todos dançando O bugio de par trocado Vamos moçada Que o pandango está animado Quero ver todos dançando O bugio de par trocado Já está de par trocado O bugio de par trocado O bugio de par trocado Faz letrar a minha tese Todo mundo a noite inteira Troca a par e ninguém erra Assim o índio facilita A chinoca do seu lado Quando ele se der por conta Já está de par trocado Quando ele se der por conta Já está de par trocado Vamos moçada Que o pandango está animado Quero ver todos dançando O bugio de par trocado Vamos moçada Que o pandango está animado Quero ver todos dançando O bugio de par trocado É o bugio de par trocado Moçada Moçada Vamos aproveitando Porque a madrugada vem vindo E nós temos que ir embora Vem chegando a madrugada Minha gente eu vou embora Pra cantar este bugio Eu voltarei qualquer hora O pandango desta noite Por todos será lembrado Ainda mais por alguém Que ficou de par trocado Ainda mais por alguém Que ficou de par trocado Vamos moçada Que o pandango está animado Quero ver todos dançando O bugio de par trocado Vamos moçada Que o pandango está animado Quero ver todos dançando O bugio de par trocado Sou velho rio grande de outrora Sou coisas do meu rincão Sou velho rio grande de outrora Sou gaúcho do passado Perdido na evolução Sou querência abandonada Sou cordona Sou violão Sou semente do passado Sou alma Sou alma Sou alma Sou tradição Sou alma Sou tradição Sou alma Sou o canto da saudade Sou pássaro cantador Que vive de galho Que vive de galho em galho Que vive de galho em galho Lamentando sua dor Sou campo, fronteira e serra Sou queixas de trovador Sob o céu do meu rio grande Sou mensagem Sou mensagem Sou amor Sou grito de carreteiro Carreteiro, perdido na imensidão Sou taqueira abandonada, na costa de um capão Sou origem deixa a rua, sou meu povo farrovilha Quero, quero cantador, cancioneiro da coxilha Quero, quero cantador, cancioneiro da coxilha A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL